Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICYWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí moleque, beleza? ICYWOLF aqui com o nosso Top 5 Guardian Star. Lembrando que é só mandar o seu vídeo para o nosso e-mail aí que está na descrição. E na quinta posição nós temos aí o Holtenbart pegando a bandeira de boa. E molecada, presta atenção na pontuação. Olha isso, cara. Partida super mega disputada aí. Ele vai para a direita e acaba desistindo. Ele com muito torce, cola com dor no pescoço, sensibilidade de menos 10 aí. Acaba virando para a esquerda e voltou e quase morre. Solta a bomba nova e vai para o... Mano, vai para a roça. Vai para a vala, filhote. Acabou garantindo a partida, a vitória aí para o time dele. Com uma bomba nova de arcano. Muito top. Holten, parabéns. Em quinta colocação, olha aí, ó. Mais uma vez. Toma. Bomba nova no meio da fuça. O bichinho agachadinho ali. Não teve nem o que fazer, velho. A pena falou... Ai, morri. Em quarta posição nós temos aí o Evil Pshay Shoro. Acho que é assim que ele é o ID dele. O ID dele é o ID dele. Comprido demais, velho. Em quarta lugar estamos aí jogando o Tile of Osiris de boinha. Tranquilamente aí no Tile of Osiris. E os dois amiguinhos dele andam junto. Não andam junto, velho. Só não toma um especial e vai os dois para a vala, velho. Mano, ele com muito sangue e fio se esconde atrás da pilaça. Olha direitinho. Não olhando ali na cantinha. Mano, olha isso. Leva os três, velho. Os três de uma vez. Um triple kill aí. O escudo foi ainda de bônus aí para ele. Que foi de boa com o Super do Titã aí também. Foi todo mundo para a vala. É os três e o escudo e tudo. Terceiro lugar nós temos aqui o J.R.K. J.R.K.K. Mano, três negros. Três negros na bandeira e vai um. E vai dois. Olha essa veredita pelona dos infernos. E vai três para a vala. E mais um chegou e vai quatro para a vala, velho. Ele está correndo de boa. Como se não fosse acontecido. Carregando a arminha. Ih, ué. Mais um. Nossa, não olha no minimapa, filho. Tem que ir para a vala mesmo morrer também. Foi mais um para a vala, velho. Garantiu aí. Em segundo lugar, estamos aqui com o Morteon Máscara. Deve ser assim que eu falei dele. Vamos que um aqui de caçador e fatiou um. E logo, o 3 transportou. Foi aqui. Fatiou dois. Quase deve ser. Não, não sei se contou ali. Foi lag. Dois foi para a vala. E é três para a vala. E é quatro para a vala. Cinco para a vala, meu Deus do céu. E tem mais um ali. Nossa, que você está dormindo, filho? Então toma. Vai para a vala também. Porra, não renasceu. O que é isso, velho? Morre. Morre arcando o demoníaco. Morreu também para a vala, velho. My Guardian Stars, primeiro lugar. Luke 0102. Já manda um na faquinha de boinha ali. Mano, olha isso. Olha isso, velho. Bem no Kokoroco. Já vai mais dois ali. Mano, juntou. Olha a veredita aí novamente. É três que vai para a vala já, velho. E tem mais um. Eu vou subir isso aqui. Mano, não pula direito. O caçador não existe para pular, mas beleza. Usou o super aqui, o pistoleiro. E vai mais um para a vala. E já era. Mano, olha isso, cara. É um caçador especial. Vai para a vala também, filhote. Tem mais um ali para cima. Mais um. E mais outro. Olha isso, velho. E quantos kills já foi que eu já perdi as pontas, mano? Mano, vai mais um então. Já está encamperando. Tomou hitmarker. Pulou. Levou. Garantiu. Acabou a partilha aí. Infelizmente, eles perderam, velho. Quantos kills foi? Oito? Não, então toma mais um aí. Depois da partilha, toma granada e morre também. Valeu, falou-se. Parabéns, Luke 0102. Está aí a partida. Mano, que partida. Show de bola. O moleque matou muito, velho. Olha isso. Não esqueça de mandar aí os seus vídeos para o e-mail. Está aí na descrição. Tentam mandar vídeo aí para mim com os links. É muito mais fácil para a gente tentar aí colocar o vídeo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê aquele like aí que ele falou de ser possível. Se inscreva no canal. Valeu. Falou-se. Fuuu. 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 Fuuu.